Olha só, uma denúncia gente. Em Esteio, uma conselheira tutelar é suspeita de retirar crianças dos pais e encaminhar para adoção de forma irregular. Acompanhe só. Lembrança que eu tenho dela é quando ela era pequenininha, que ela recém nasceu, que eu fui o primeiro a pegar ela no colo. A certidão de nascimento é a única prova da paternidade deste homem. Ele perdeu a guarda da filha e agora luta para ter a criança de volta. Ela foi doada pelo conselho tutelar, doada para uma família que não tem nada a ver com ela. Eu me senti bem constrangido com isso daí, eles ter me tirado dela desse jeito, que eu não tomei conhecimento de nada do que aconteceu. O caso foi levado à polícia civil pelo próprio conselho tutelar de Esteio, após a denúncia do pai. Mais duas crianças teriam sido retiradas dos pais biológicos e encaminhadas a outras famílias. Uma conselheira tutelar é suspeita de agenciar um esquema de adoções fraudulentas. A retirada de crianças de algumas casas e a colocação em lar de substituto, sem observância das normas legais, ou seja, sem a comunicação ao juiz, ao Ministério Público, é o arrepio da lei. E também alguns documentos teriam sumidos, teriam desaparecido do conselho. Estes formulários de adoção e um carimbo restrito aos protocolos do Juizado da Infância e Juventude foram apreendidos na casa da conselheira. A mulher suspeita de entregar as crianças para adoção de forma ilegal foi suspensa das atividades por 60 dias. Ela atua como conselheira tutelar há pelo menos 7 anos. Por enquanto, não há provas de que ela tenha recebido vantagens financeiras com o esquema, como uma espécie de venda dos menores. Por isso mesmo, o processo segue em segredo de justiça. Segundo o Conselho Tutelar de Esteio, nenhuma das três crianças tinha histórico de maus tratos ou estava em situação de risco. Por medo de represálias, esta outra conselheira falou sem mostrar o rosto. No caso, as três famílias eram já atendidas no Conselho Tutelar. Então, não tinha o porquê de tirar do responsável legal o pai ou mãe para entregar para uma família substituta, ou família que não fazia parte do vínculo dessa criança. A nossa equipe tentou ouvir a família que está criando uma menina de dois anos. O casal estava na fila de adoção. Ela é nossa filha, que não tem nada a declarar também. Eu sou denogado do Conselho Tutelar.